O que é o Astral Love? Se você use suas qualidades no amor, acerte no make, profissão perfeita e o sapato ideal para conquistar, o que você deve fazer, né? As tendências de outono e inverno para fisgar o gato de cada signo usando o sapato que mais pode atraí-lo, valeu? Astral Love em todas as bancas, estou esperando você lá, tá?